Nunca mais jogue isso fora, isso que você compra aos seus ovos, nunca mais jogue fora, isso é uma excelente sementeira, você pode estar plantando aqui sua semente, regar e não estraga e pega facilmente, vou estar plantando aqui minha esmuda de alface, alface grande, lagostrada americana, vou estar plantando essas alfaces aqui e em breve vou estar passando, quando crescer eu mudo para uma vasilha maior, mas o bom mesmo é estar plantando sempre em um lugar desse, um cemitério igual essa aqui, é muito fácil para pegar, mas depois você transplantar, você pode estar fazendo uns furinhos aqui, depois vim botando um pouquinho das sementes de alface, não precisa fazer um buraco muito grande, é um centímetro, para quando molhar a água não empurrar muito, entendeu, vai botar um pouquinho mais de semente, depois subir facilmente assim, entendeu, é muito fácil, está plantando semente na sementeira, você vai ter um ótimo resultado, você vai ver, depois eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando esse resultado excelente, depois é só regar, ó, muito legal e fácil, você vai ter o ótimo resultado, resultado, pode fazer, eu garanto.